oi oi passapar a iá gente tá me chamando assim vem dormir chegar ali que eles amarrar ainda Deixar tudo desamarradinho Tudo no jeito Daí o servo do mar chega Seis, sete horas Não sei que hora que ele vai vir hoje Tá frio pra caramba, pode ser que ele venha um pouquinho mais tarde Mas sete horas Aí ele só chega e descarrega, nem acorda o cara Só acorda a hora que tiver vazio Pra ele levar o frete Ai, tá fechado o corte O senhor tá só encostado Sim, tá doido Falei bem numa poçada Abre pros dois lados, tá bom? Ó, não vai parar lá Aí, ó Parei no alpino pra dormir uma horinha Dormi duas horinhas, na verdade Mas pensa no frio Aí eu tava de bermuda Aí eu cheguei muito morrendo de sono Eu só puxei o travesseiro E não puxei a manta nem nada Foi até bom Cheguei aí e acordei com o despertador, né? Aí daí como tava bastante frio Eu peguei e levantei, né? Porque se o cara tiver cobertinho Quentinho O cara não vai querer sair no frio Dá uma preguiça de raia Mas daí deu boa Agora é só desamarrar aqui rapidão E botar pra dormir Aí ó, já desamarrei o carro Ó, as bendita mistério Tanto é que chegou de boa a carguinha As parques de mistério são tinhosas São muito lisas, muito, 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 muito O negócio deu uma deitadinha pra frente só Mas tá bom, né? Aqui onde o cara deu a fincada, cara Com o garfo Acabou com as latinhas tudo Ó Será que tá feio? Na argila? Não, é o feio de que tá aqui no Curitiba Com a lua Cê tá doido Agora vamos descansar, né? Dormiu um soninho Até ele chegar pra descarregar Tirei agora a lona e ele puxa Tirei tudo, cantoneiro, tudo o resto Tá ficando lona Agora vamos pro meoninho, Gi Tchau, obrigado Fala, meus amigos Já tem o carro vazio, já? Vazio e faz tempo que tá vazio, né? Oita, dois Pensa no frio Não dá pra aguentar Não deu pra aguentar dentro da gabina Que tão frio que tá Que tão frio que tá A gabina congelada Congelada, congelada Eu já queito Jaqueta e calça E moletom E os pés congelados E de neia E os pés congelados E a cama já tá suja Aí melhor, ó Nossa senhora A tua no... Avisei o Márcio que tô vazio já Umas cortininhas aqui, pá Aí, ó O bom da cerveja é isso aqui, ó 2,400 o frete Se eu ver o Márcio sempre dá um cinquantão pro cara E uma caixinha de cerveja Aí é bom, né? Aí é bom O cara se anima carregar a cerveja Aí é o cara ganha um mico O que você tá sentindo agora? Felicidade Cinquantão é uma caixinha de cerveja Meu Deus do céu Mas é bom É difícil o cara ir no lugar de ganho cinquantão Me derrubara Geralmente é só a caixinha de cerveja Agora vamos ver pra onde é que o Márcio vai, né? Mandei mensagem pro Márcio Me respondeu, ligado Quero tomar um café que é pro cagado da fome O caminhão não precisa fazer nada Então tá só o outro Só o esgrove Só ver pra onde é que o Márcio vai Torrar esse dinheiro aqui Cê tá doido Vou tá aqui, ó Tchau, obrigado Bora lá Primeiro de tudo, bora tomar café Eu vou tomar café primeiro Porque eu vou saber Vamos vendo a fome Dourado a fome Vamos lá no Dois Irmãos Vamos lá no Dois Irmãos Ver se eles Bom, meu caminhão foi baixado Vai o suporte do Do levante do truque lá O grampo do levante do truque que ergue o eixo Ficou muito comprido, né? Aí não, tá pegando no truque Tá pegando no eixo pra erguer Aí tem que cortar É diminuir os gramas E os portos também tem caro Tem que soltar também Vamos lá ver se cala mais isso Mas Primeiro Vamos tomar café Tô morrendo da fome Eu vou tomar café lá do lado do Tá do lado do Badala Lá de uma barraquinha lá Que faz um pastel Muito bem Muito bom Muito bom Aí eu vou lá Colar um pastelzinho E depois eu vou lá E aí 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 eu vou lá Porque vai Toda vida cê Tô Bisse E aí São rischado lá Zilás E aí Deixa eu passar Minha Zilás E aí Meu Deus Que frio Aí onde vocês moram Tá muito frio Porque aqui em Curitiba Olha Em São Paulo Não é frio O cara vai pra São Paulo E volta Com o cara Termina E subir a Serra do Azeite E o frio Pega Viu É louco Agora eu não sei Qual que é a entrada Já passei a entrada Já Não Essa é de entrada Creio eu que seja É Esta é minha mão O cara morre congelado Aqui nesse Curitiba Do cão Cê tá doido Tchau 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 Tchau